Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa e chefe da Embrapa Portalistas em Brasília, Varley Nascimento. Obrigada pela presença, Varley. Nós que agradecemos a oportunidade, Juliana. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o grão de bico. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Versatilidade. Essa é uma das principais características do grão de bico, que pode ser aproveitado de diversas maneiras, fresco, seco ou como pasta. De olho nessas novas tendências de consumo, a pesquisa tem atuado para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dessa leguminosa que está caindo cada vez mais no gosto do consumidor. Então, Varley, vamos começar explicando quais as principais características agronômicas do grão de bico. Bom, o grão de bico é uma leguminosa, assim como a soja e o feijão. Na verdade, ela é a segunda leguminosa mais cultivada e consumida no mundo todo. Praticamente o mundo, nós estamos falando aqui do asiático, do europeu, do africano, do latino. Enfim, todos consomem o grão de bico. Sendo uma leguminosa, ela é uma boa fixadora de nitrogênio do ar. Então, essa é a principal característica. O caso específico do grão de bico, ela é uma espécie bastante rústica. Ela não é muito exigente em água, comparado com as outras leguminosas. Então, nós podemos cultivar em regiões mais semiáridas ou em épocas com menos chuva, por exemplo. Com isso, você minimiza o custo de produção. Nós estamos falando aí de safrinha ou segunda safra. E ela é bastante também rústica em termos de ataque de doenças, ocorrência de doenças e pragas. Também minimiza muito o custo de produção e menos dano e prejuízo que o agricultor tem quando cultiva o grão de bico. Então, tem uma série de vantagens em relação às outras leguminosas. É, como você disse, então, é produzida no mundo inteiro, mas qual é a origem do grão de bico? A origem do grão de bico é no sudoeste asiático, aquela região ali da Síria, do Líbano, né? É onde se consome bastante e se produz também bastante. A Índia, por exemplo, é o maior produtor e o maior consumidor de grão de bico do mundo. Na verdade, a Índia utiliza muito o grão de bico como fonte de proteína, né? Visto mais da metade da população, problemas, não problemas, culturalmente falando, não consome carne. Então, preferem essas proteínas e o grão de bico entra como a primeira grão, primeira fonte de proteína para esse tipo de população. Além das vantagens agronômicas que você colocou, né? Quais seriam, então, os benefícios nutricionais? Bom, o grão de bico, como a gente mencionou, ele é bastante rico em proteína, nós estamos falando aí 21, 23% de proteína, vai depender da variedade do genótipo, né? Ela tem bastante fibra, então, quando você une a fibra com a proteína, você consome menos, ou seja, você fica mais saciável, ou seja, isso é interessante para quem, por exemplo, está fazendo dieta ou quer perder peso, pode consumir grão de bico, porque quando você está unindo proteína e grãos, além disso, nós temos fibras, né? Sais minerais, vitaminas e uma característica bastante interessante do grão de bico é um aminoácido presente, que é o triptofano. E o triptofano, ele é um precursor da serotonina, e a serotonina, ela entra no mecanismo de neurotransmissão que deixa a pessoa mais alegre, com o astral melhor, mais feliz. Inclusive, ele é denominado o grão da felicidade por essa característica. E por ser rico, né? Tão rico assim em proteína como você colocou, pode substituir a carne? Sem dúvida, sem dúvida. Essa, inclusive, é uma tendência mundial, né? Que a gente está vendo aí os movimentos, não só pessoas adeptas ao vegetarianismo ou veganismo, mas pessoas que querem consumir menos carne. E aí, de novo, problemas relacionados ao ambiente, né? Pessoas acham que criação de carne, de boi, por exemplo, tem a ver com desmatamento, tem a parte cultural que não consome, tem as pessoas que também preferem não consumir muita carne por colesterol ou por gorduras, enfim. Então, o grão de bico, assim como outras pulsas também, a revira, a lentilha, ela tem entrado na confecção, né? Por exemplo, de hambúrguer, de nuggets, de outros produtos de origem, substituindo o ovo, inclusive, na marronese, substituindo aí a carne. É uma tendência que a gente tem observado. Essas grandes empresas de alimentos do mundo inteiro têm aí um portfólio de alimentos, alguma coisa, em substituição à proteína animal. Num primeiro momento, será a soja, mas a soja tem algumas características que talvez o grão de bico tenha vantagens na substituição à proteína animal. Então, o grão de bico vai entrar, sem dúvida, nos próximos anos aí como um importante produto aí na confecção desses alimentos em substituição à carne, para atender não só esse público do vegetarianismo, do veganismo, mas pessoas que querem reduzir um pouco a carne. Estão chamando aí de flex vegano, segunda sem carne, algum tipo, ou seja, e por essas razões da altíssima qualidade do grão de bico em termos nutritivos e também, como você mencionou, da versatilidade que você come ele de diversas formas, o preparo de higiene, pratos aí, então acho que o grão de bico é a bola da vez. Que tipo de receita, então, que dá, né, para fazer com o grão de bico? Nós estamos falando das receitas mais comuns aqui no Brasil, que é a pasta de grão de bico, aquela, né, o grão de bico feito com óleo de gergelim, mas você tem o falafel, que é aquele bolinho de grão de bico, e tem saladas de grão de bico, grão de bico com bacalhau, enfim. Mas a gente está vendo outras coisas que estão aparecendo, esses aperitivos de grão de bico e outros produtos confeccionados com farinha de grão de bico. Macarrão, pizza, até em substituição, né, a farinha de trigo. E aí a gente tem um lado também daquelas pessoas com intolerância ao glúten, né, pessoas celíacos, nós estamos falando de 2,5 milhões de habitantes no Brasil que têm esse problema, então eles não podem comer trigo e aí, de novo, o grão de bico entra como um substituto. Um substituto, né, e sem falar em pratos de doces, por exemplo, até brigadeiro e bolos, a gente está vendo aí já no mercado com grão de bico. Você falou em pulses, né, o que seriam as pulses, então? Pulse é uma palavra de origem latina, pus, que significa sopa grossa. Então, lá na antiguidade, né, esses alimentos, né, em suma seriam as leguminosas de grão seco. Então, nós estamos falando de ervilha, lentilha, grão de bico e os diferentes tipos de feijão. Feijão preto, feijão mulato, feijão roxo, feijão branco. Não entrariam as outras leguminosas, por exemplo, soja e amendoim, porque o consumo delas não é direto, como as pulses, né, soja é mais animal e óleo, amendoim também é mais óleo. Então, ficou, na forma internacional, essas quatro grupos, né, ervilha, lentilha, grão de bico e feijões. Varlene, quando é que o Brasil, né, passou a produzir o grão de bico? Bom, essa é uma pergunta interessante. Nós, historicamente, temos importado o grão de bico, né, bom, não é a nossa leguminosa, nossa leguminosa é o feijão, né, o brasileiro prefere o feijão, mas a gente tem uns nichos de mercado, populações que preferem fazer aqueles alimentos, enfim. E a gente tem importado aí em torno de 8 mil toneladas por ano, que não é muito. E a partir dessa, digamos, experiência que a Embrapa teve no passado com ervilha e também essa demanda crescente, né, não só internamente, mas nos outros países, nós iniciamos aí cerca de 8, 9 anos um programa. Na verdade, nós reativamos o nosso programa de melhoramento genético, a gente começou lá atrás, na década de 80, que estava meio parado. E aí fizemos, nesse primeiro momento, num programa de melhoramento genético, onde a gente disponibilizou para os produtores, para o agronegócio, cultivares, né, variedades mais tolerantes e mais adaptadas às condições tropicais, às condições de Brasil. Então, esse foi o primeiro passo que a Embrapa deu, foi desenvolver essas variedades e aí a gente está vendo que estão sendo cultivadas em diferentes partes do país. Quais são as condições climáticas mais favoráveis para a produção de... Bom, o grão de bico, de novo, ele é bastante rústico, ele não gosta de água, né, então nós temos que fugir, na verdade, da água, das águas, né, verão. Então, o grão de bico pode ser cultivado aí na saída do verão, no período de safrinha ou no inverno. Ele não tolera também temperaturas muito quentes, como tolera a soja, como tolera o feijão. Então, a gente está falando aí de semeaduras aí no Brasil de março até maio, junho, né, seria um outono-inverno, longe da chuva e longe de altas temperaturas, são condições mais propícias para o desenvolvimento do grão de bico. Então, a gente pode dizer que é recente, né, essa intensificação na produção de grão de bico aqui no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Produtores aí desconheciam, na verdade, a população desconhece, né, Então, o produtor também desconhece, mas aqueles produtores que têm testado nos últimos anos, eles têm tido boa experiência, têm tido bons ganhos, porque o custo de produção do grão de bico, ele é menor, quando comparado, por exemplo, com o feijão, e a rentabilidade dele, no final, ele é melhor. Nós estamos falando de custo de produção porque ele, como eu disse, o aparecimento de pragas e doenças é menor, a exigência hídrica dele, ou seja, necessita menos água. Então, com isso, o custo de produção é bem reduzido. Nós estamos falando de 30%, 40% quando comparado com o feijão. E o interessante do grão de bico, comparado de novo com o feijão, é o preço final. Como o grão de bico é uma commodity, é regulado o preço no mercado internacional, então o produtor sabe o quanto que ele vai vender. É diferente do feijão que tem aquela oscilação, que ele não sabe se o preço vai estar bom, se o preço vai estar alto, baixo, se ele vai conseguir vender, não, o grão de bico ele já sabe que custa X, então ele vai produzir, ele já tem o cálculo, ele tem o ganho no final da colheita. Muitos produtores estão, por exemplo, deixando de produzir feijão para produzir grão de bico? Sem dúvida, nós temos um grande parceiro aqui da região, próximo à Brasília, na região de Cristalina, em Goiás, e ele era um tradicional produtor de feijão e ele mudou todo o sistema dele de produção para o grão de bico. Inclusive, a própria fazenda dele, ele mudou o nome, ele colocou o nome da fazenda dele de grão de bico em espanhol, que é garbanço, por essa excelente experiência que ele tem, principalmente em relação ao ganho final do preço mais estável. E também é uma característica interessante, quem trabalha na agricultura, essas leguminosas sabem que o grande problema que a gente tem de pragas, certamente você sabe, é mosca branca, né? E grão de bico, pela peculiaridade, pelas características de pelosidade e da exudação, que aqueles tricomas do grão de bico soltam, a gente até então, e também a gente vê na literatura e etc., a mosca branca não ataca com isso. A gente também tem menor danos em termos de produtividade e também ocorrência de virose quando essas moscas brancas trazem para as culturas. Tá certo, Vala, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é grão de bico. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Vala e Nascimento. Vala, quais são os principais tipos de grão de bico? Bom, nós temos principalmente dois tipos de grão de bico no país, na verdade no mundo. É um tipo que nós denominamos cabule, é um grão de bico, aquele que nós estamos acostumados a ver no supermercado aqui no Brasil, um grão maior de coloração creme. Esse é o mais consumido, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina toda, inclusive no Brasil. Por outro lado, nós temos um grão de bico do tipo desi, que é um grão um pouquinho menor e de coloração variada. Escuta, escura, preta, marrom, verde escuro, que é o que o indiano, por exemplo, prefere na confecção da farinha e dos pratos que eles têm lá. Mas no Brasil, a Embrapa inicialmente está trabalhando no desenvolvimento das cultivares do tipo cabule, que é o que o mercado hoje no Brasil conhece e prefere. E quais as variedades que nós temos disponíveis? A Embrapa lançou lá no passado, na década de 90, na verdade, um grão de bico de origem mexicana, o cícero, que era um material que era muito parecido com aquele material importado, mas esse material tinha muitos problemas de pragas e doenças, principalmente doenças de solo. Agora, nós estamos com novos materiais mais produtivos, com maior tolerância a fungos de solo, que é a principal doença que ocorre hoje na cultura, e também materiais mais adaptados à colheita mecânica. Nós estamos desenvolvendo materiais para um sistema, digamos, mais tecnificado, um pouco diferente do que é produzido, por exemplo, na Ásia, onde se faz, em pequena escala, agricultura familiar, colheita manual. Aqui não, aqui nós estamos entrando na agricultura mais tecnificada de grandes produtores, onde aproveitam mesmo o maquinário da soja, do milho. Então, esses materiais têm que ter uma arquitetura de planta mais alta, não pode acamar. Então, tudo isso a gente leva em consideração no desenvolvimento e na seleção das novas variedades. Mas o grão de bico, ele pode ser produzido tanto pelo pequeno quanto pelo grande produtor? Sem dúvida, essa é uma segunda etapa do programa, principalmente agora, nós estamos tentando, já no próximo ano, na região Nordeste, em colocar o grão de bico para pequenos produtores, para a agricultura familiar, pequenas áreas, até pela função, pelas características de menos água, menos praga, menos doenças. Então, seria interessante, pela rusticidade, inclusive, seria interessante também para pequenos produtores, para ter um ganho a mais, até porque o preço dele no mercado é bem superior ao preço do feijão. Então, com isso, o pequeno produtor poderia, de certa forma, ajudar a compor, não só na sua cesta básica, na sua alimentação, mas também um ganho na sua propriedade. Além do desenvolvimento de novas cultivares, como é que a pesquisa, a Embrapa, parceiros, tem atuado para intensificar a produção de grão de bico no Brasil? Pois é, além do desenvolvimento de cultivares, nós temos trabalhado com vários grupos de pesquisa no país, com outras unidades da Embrapa, com instituições, parceiras, universidades, desenvolvendo um sistema de produção. Aí nós estamos falando de nutrição, melhor adubação, exigência, em relação à fixação biológica de nitrogênio, com a economia de nitrogênio. Nós estamos falando de espaçamentos, nós estamos falando de manejo de pragas, que a gente tem uma ocorrência muito séria de lagartas. Então, controle, principalmente controle biológico, tratamento de sementes, colheita, enfim. Nós estamos gerando aí um sistema de produção para dar essas informações ao produtor, tirar o melhor proveito, ter a maior produtividade. É, épocas de plantio, a gente está trabalhando com isso em diferentes regiões, porque nós, num primeiro momento, trabalhamos aqui na região, Distrito Federal e em torno, e agora a gente vê que o grão de bico também se adapta a condições de Bahia, se adapta às condições da Chapada, no Mato Grosso. Então, tudo isso a pesquisa também tem que estar atenta para dar essas informações para os produtores nas diferentes regiões do Brasil. E quais seriam, então, os principais problemas, entraves, para se produzir o grão de bico? Eu diria que, para produzir, hoje nós teríamos uma produção aí, nós estamos falando aí de 2 mil quilos no sequeiro e até 3 mil quilos no irrigado. Se a gente comparar isso, Juliana, com a produtividade de outros países, é 800, 900 quilos, que é a média mundial. Então, nós estamos bem em termos de tecnologia para o grão de bico. O grande problema hoje do grão de bico no país é comercialização, ou seja, o brasileiro não consome muito. Então, nós temos que fazer uma frente aí, um incentivo ao consumo, receitas, propaganda, ações para que o brasileiro conheça melhor, em cima da versatilidade do grão de bico, no preparo de pratos, etc. Talvez também um programa junto à merenda escolar, alimentação infantil. Isso seria uma coisa bastante interessante. E outra, é claro, com o aumento da produção, diminuir o preço na gôndola do supermercado. Hoje, o preço do grão de bico no supermercado, ele é inviável para a população. Nós estamos falando aí de 20, 25 reais o quilo. Você compra aí a 4, 5 reais o quilo do feijão. Então, ninguém vai comprar grão de bico a esse preço. A gente já está observando no mercado de Brasília, onde a gente tem uma produção próxima aqui de grão de bico, já o preço bastante inferior às outras regiões. Isso já, nesse ano, já mostrou isso. A gente ficou bastante animado. Então, acho que o futuro, com o aumento da produção, o aumento da produtividade, até pela profissionalização desses produtores, de conhecer melhor a cultura, nós vamos ter mais produtividade e, com isso, um menor custo. Então, a gente tem a opção não só de abastecer o mercado interno, nós temos a opção de abastecer o mercado externo. Eu não tenho dúvida que, nos próximos anos, o Brasil se tornará um importante player no mercado externo de grão de bico, exportar. E também, naquela opção da farinha do grão de bico, ou seja, novas alternativas de consumo na confecção de macarrão, na confecção de hambúrguer, na confecção de doces. Então, isso vai abrir um leque para o aumento da produção de grão de bico no país. Então, hoje, o Brasil tem condições de atender à demanda interna? Na verdade, a gente já atende, o que foi produzido ano passado, já atende o que a gente importa anualmente. Então, com isso, eu observo que há um crescimento no consumo, uma vez que a gente não exportou o grão de bico esse ano. Então, o consumo tem aumentado, sim, um pouquinho. E hoje, nós poderíamos dizer que somos autossuficientes em grão de bico. A gente continua importando, porque tem acordos anteriores desses empacotadores, desses importadores, que continuamos a importar. Mas hoje, nós temos produção suficiente para atender o consumo interno do Brasil. Eu estou com uma publicação aqui, da Embrapa, sobre leguminosas. Aqui, nessa publicação, tem informações também sobre o grão de bico, certo? Sim, esse é um livro que nós temos quatro leguminosas trabalhadas pela Embrapa, Hortaliça, que é uma unidade que trabalha exclusivamente com hortaliças dentro da Embrapa. E onde nós temos aí o feijão vagem, ervilha, lentilha e o grão de bico. Então, nessa publicação, nós temos aí o sistema de produção da cultura de grão de bico. É claro que, nos últimos três, quatro anos, a pesquisa avançou bastante. Nós temos novas informações, né? Mas esse é básico para quem, por exemplo, quer iniciar, quem quer conhecer mais a cultura do grão de bico. É praticamente a única literatura disponível em português aí que nós temos no país. E aonde que a pessoa pode acessar essa publicação? Ela pode entrar em contato na Embrapa Hortaliça, no nosso site, né? E requisitar essa publicação. É www.embrapa.br barra biblioteca, né? Ok. Além também da publicação, tem outras informações, cartilhas que também podem ser encontradas no portal, né? Exatamente. Além das informações das cultivares, nós temos informações, inclusive, no próprio livro e também em algumas cartilhas, receitas de grão de bico. Então, pessoas que querem, de certa forma, variar um pouquinho, sair da salada e fazer uma tortinha, fazer um doce, ele pode procurar também no site onde comprar, como comprar, como conservar e como consumir grão de bico, que ele vai ter lá opções aí gastronômicas na cultura. E hoje, como é que o grão de bico, ele é comercializado? É fácil encontrar o grão de bico hoje? O grão de bico hoje, ele é comercializado principalmente na forma de grãos secos, em embalagens de 500 gramas, mas ele também é comercializado em latas ou em caixinhas de grão de bico reidratado, como ervilha, por exemplo. Então, a indústria alimentícia, ela colhe aquilo seco e reidrata a cozinha na salmoura. Essa é a nova forma que a gente tem visto. São as duas formas mais comuns, mas também nós temos hoje já farinha de grão de bico sendo comercializado e produtos à base de grão de bico, como macarrão, como nugget, como hambúrguer, já um produto processado, digamos assim, do grão de bico. Sem falar também, que a gente já começa a observar aí em algumas regiões, centros de consumo, maionese confeccionada com grão de bico em substituição ao ovo, principalmente visando aquele público vegetariano, vegetariano ou, na verdade, vegano, que não consome o ovo, mas quer consumir a maionese, né? Então, ele vai comprar, então, essa maionese de grão de bico. Assim como aqueles veganos que querem comer também suspiro. Lembra de suspiro? Sim. Suspiro com aquela... Quando você cozinha o grão de bico, tem uma espuma branca, então o pessoal tem feito já suspiro à base de grão de bico. Então, o grão de bico tem muito potencial, né? Sem dúvida, ele é uma cultura bastante versátil e gostoso e nutritivo, né? Nós estamos falando aqui de grãos verdes, grãos secos, grãos torrados, grãos moídos, farinhas, enfim, uma versatilidade enorme. E aí acompanha peixes, bacalhau, carnes, enfim, para diferentes gostos aí e, infelizmente, não é para diferentes bolsos, né? Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando para que esse produto chegue mais fácil e mais barato à população. Na sua opinião, o que é preciso fazer para incentivar a população a consumir mais o grão de bico? Então, nós fizemos uma recente, né? Na região aqui em Brasília, um festival da felicidade, o grão de bico, onde a gente fez uma parceria com 10 restaurantes. E aí nós estamos falando de restaurante japonês, italiano. Então, o japonês fez sushi de grão de bico, o italiano fez um nhoque, o outro de doce fez um bolo, enfim. Enfim, são essas ações, né? Nós estamos programando agora para o próximo mês, aqui no Parque da Cidade também, distribuir amostras e mostrar para a população os benefícios, principalmente nutricionais, e também a versatilidade do grão na confecção desses pratos. Enfim, aos poucos, a população vai conhecendo. Tivemos recentemente aí na TV, falando aí do grão de bico, no agro. Então, essas ações da Embrapa e parceiros vão, sem dúvida, contribuir para o consumo aí nos próximos anos do grão de bico pela população brasileira. Tá certo, Vale. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa, né? Obrigada pelos esclarecimentos sobre o grão de bico. Mais uma vez, a gente que agradece e colocamos aí a Embrapa sempre à disposição aí dos produtores e dos consumidores também. Obrigado, Juliana. Tá certo. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí